Senhor meu Deus Olhe para esta pessoa Jesus Quanta dor, quanta angústia, quanta tristeza dentro do peito Meu Pai, todos os dias ela se levanta para ir trabalhar Mas o desejo era ficar nesse quarto escuro, trancado Porque essa pessoa não tem mais ânimo, Jesus Esta pessoa não tem mais força, meu Pai Esta pessoa não tem mais vigor para continuar a caminhada E ela ainda só consegue se levantar para fazer os afazeres Porque não tem quem faça por ela Olhe o sorriso desta pessoa Jesus O rosto dela mostra um sorriso Que o coração não tem O semblante desta pessoa mostra uma felicidade Que dentro do peito não é real, Senhor E eu oro por esta vida agora Esta vida que o diabo, o inimigo Colocou no pensamento Dizendo que ela nunca vai ser feliz Dizendo que ela nunca vai chegar Dizendo que ela nunca vai conquistar os seus sonhos Eu oro por esta vida agora, Senhor Eu oro a Deus porque é o espírito da depressão O espírito do desânimo, a angústia, a opressão Tem palpitado em seu peito Quantas desilusões, Senhor Quanta angústia Eu oro por esta vida agora, meu Deus Porque ela não tem força nem para ficar de pé E ela precisa que alguém tome a causa Ela precisa que alguém entre Mas entre com força Para ajudar a levantar esta situação Ao meu Deus O Senhor tem visto, meu Senhor As afrontas do inimigo contra esta pessoa O Senhor tem visto, ó Deus A voz interior Dizendo para esta pessoa desistir E até mesmo se suicidar É Pensamentos suicidas Têm passado pela mente desta pessoa, Jesus E eu clamo a Ti, ó Deus Que o Senhor desça com intervenção No reino espiritual No mundo espiritual agora Porque a Tua palavra diz Que o diabo veio Para roubar, matar e destruir Mas o Senhor veio Para dar vida e vida Com abundância Então eu peço, ó Deus Derrama da Tua vida Sobre a vida desta pessoa, meu Pai Ó meu Senhor Ó meu Senhor O Senhor me faz sentir agora A dor que esta pessoa está sentindo É uma dor tão grande, meu Deus Que ela não consegue dormir Ela vira para um lado Ela vira para o outro Não consegue descansar Não consegue Mas eu peço, ó Espírito Santo Que o Senhor derrame Sobre a vida desta pessoa Agora No sono do justo Eu não sei qual é o horário Que esta pessoa está ouvindo Esta oração de cura Para a depressão, meu Senhor Mas eu te peço, ó Deus Independente do momento Que esta oração Alcançar esta vida Desça com o refrigério Desça, ó Espírito Santo De Deus Com o sentimento de alegria Com o sentimento que vai dar certo Com graça Está doendo demais A alma desta pessoa Jesus Ela não está mais aguentando E é claro, ó Deus Que a culpa não é tua A culpa da angústia Desta mulher A culpa da angústia Deste homem Não é tua E eles entendem, ó Deus Eles entendem Que a gente só colhe O que a gente planta E talvez, ó Deus Essa depressão Que essa pessoa Está enfrentando É por algum motivo De perda Ou talvez seja Por um motivo De uma escolha errada Ou talvez seja Por um motivo De alguém Que foi embora Mas ela sabe Jesus Que só em Ti Só em Ti Só em Ti Ela alcançará vitória Só em Ti Ela alcançará renovo Só em Ti Ela novamente Se colocará de pé Ó meu Senhor Eu oro agora Por esta vida Jesus Para que ela seja Liberta da depressão Envia os Teus anjos Ó Pai Agora Neste quarto escuro Dentro deste carro Envia, Senhor Jesus Um anjo Agora nesta casa Aonde só tem briga Só tem confusão Dentro deste lado O marido Não entende A esposa A esposa Não entende O marido Os filhos Não entende O pai O pai Não entende Os filhos Os filhos Não entendem A mãe A mãe Não entende Os filhos A confusão A confusão Não permita Senhor Jesus Que chega a eles Que venha até eles Os prazeres mundanos As drogas As bebidas Por causa do vazio De Ti Vem com providência Antes que o diabo Chegue Para tomar Essa família Para si A Deus Em nome de Jesus Eu peço a Ti Jesus Que o Senhor Desça com renovo Desça com refrigério Agora nesta casa Dentro deste coração Repreendendo O Senhor Jesus O medo Repreendendo O Senhor Jesus A insônia Repreendendo O Senhor Jesus O desespero Repreendendo Ao meu Pai Tudo que saiu Do controle Desta vida Ela não consegue Se controlar Ela não consegue Se controlar Mediante as adversidades Que ela vem enfrentando Ela não consegue Mas nós temos um Deus Um Deus Que é forte Em todas as áreas O Senhor Livrou Daniel do leão Livrou Sadraque Mesaque Apedenego Da fornalha O Senhor 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 Deu visão Ao cego Bartimeu O Senhor Tem autoridade Para resolver Os problemas Em todas as áreas Um dia Um dia Um dia Um dia o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o que você Quer que eu seja Eu sou o que você Precisar E talvez E talvez essa pessoa Deus está precisando De cura Está precisando De libertação E o Senhor É a libertação O Senhor É a cura O Senhor É a saúde O Senhor É a transformação O Senhor É Deus Que toda a depressão Agora seja repreendida Pelo poder Do nome de Jesus Sai agora Aonde você estiver Sai agora Essa pessoa vai dormir Essa noite Em nome de Jesus Há poder no sangue De Jesus Essa pessoa Vai dormir Essa noite Essa pessoa Vai conseguir Desenvolver Os trabalhos Que ela precisa Ou ser desenvolvidos Espírito maligno Que invade O ser Dessa pessoa Agora seja Repreendido Pelo poder Que há no nome De Jesus A história A sua casa A sua família Será transformada Receba agora A cura A cura Para esta depressão Receba a visita De Deus Agora com cura Sinta aí Sinta aí Ele te abraçando Agora aí Sinta Sinta o Espírito Santo De Deus Te acalentando De uma maneira Especial Sinta Ele não te abandonou Ele não te deixou Ele só precisa Que você Clame Clama Que Ele vem Clama Que Ele desce Pede Que Ele resolve Ó Deus Dá uma noite De paz Para essa pessoa Uma noite De descanso E que ela possa ter Esta madrugada O sono do justo Que ela nunca Dormiu Que essa noite Ela possa ter Uma paz Ela nunca Sentir E que seja Repreendido Toda angústia Toda tristeza Toda depressão Toda depressão Toda depressão